Olá para você que está acompanhando as atualizações do portal Banda B, aqui é o Rodrigo Silva e estamos começando mais uma entrevista para o nosso portal. Vamos direto ao ponto. A primavera começa a partir de amanhã no período da tarde e esse climinha mais ameno, esse calor que está ameaçando fazer um pouquinho mais, um pouquinho de chuva, porém, na maior parte do tempo o clima é mais quente e esse é um incentivo para que a população volte a fazer atividades ao ar livre. Não é segredo que com a pandemia as pessoas se movimentaram muito menos, vários estudos dizem isso, mas com o avanço da vacinação e a Covid entrando em estabilidade em Curitiba, essa possibilidade de ir até um parque, caminhar ou correr fica até mais segura. É isso mesmo, o papo de hoje é sobre atividade física e meu convidado é o professor Zair Cândido de Oliveira Neto, ele é doutor em ciências da saúde e coordenador do curso de educação física da Universidade Positivo. Professor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Bom dia, Rodrigo, prazer estar aqui com vocês, compartilhando informações sobre saúde, que é muito importante para a nossa população. Extremamente importante, professor, vamos começar já falando sobre atividades físicas em tempos de pandemia, né? Uma série de estudos mostram que as pessoas se movimentam muito menos, né? Nesse período de pandemia, até as famosas dores nas costas no home office são mais frequentes por causa disso, né? Também. Só que com o avanço da vacina, ainda mais gente está saindo de casa, né? O movimento nas ruas é até perceptível e o senhor tem percebido que mais pessoas voltaram para as atividades físicas depois desse movimento maior nas ruas. Como é que está o atual cenário, professor, baseado na sua experiência e no seu trabalho? Não, obviamente, com a pandemia, as pessoas ficaram mais isoladas e mais restritas, né? Em função da propagação do vírus, o que foi prudente ser feito. Mas agora, com o avanço da vacinação, a primavera chegando, o clima de Curitiba também está melhorando, apesar de que a gente não teve um inverno tão rigoroso, né? Então, as pessoas estão voltando aos parques, voltando às academias, voltando aos programas de atividade física, o que é muito importante, porque alguns estudos já indicaram, né? Essa possibilidade de atividade física melhorar a imunidade do corpo, né? Então, a gente consegue uma adaptação melhor no nosso organismo, até para se proteger dos vírus, enfim, o nosso corpo precisa estar em contato com o meio ambiente para ele criar uma resistência. E o organismo também, através da atividade física, ele vai melhorando essa resistência imunológica, né? Que a gente poderia classificar. Então, eu tenho percebido, eu gosto de correr, fazer minhas caminhadas no parque, e eu tenho percebido essa movimentação da população, a população saindo de casa, buscando atividade física, e isso é um bom sinal. E a gente precisa ter alguns cuidados com relação a isso, né? Mas é importante as pessoas se movimentarem, saírem ao ar livre e fazerem atividade física, isso é muito importante para a saúde. Até pegando um gancho, né, professor? Alguns estudos também dizem que a atividade física pode ser um fator que ajuda a proteger contra o vírus mesmo, né? Contra o próprio Covid-19. Sim, a questão do pulmão, né? Da atividade cardiorrespiratória, né? Você melhorando a sua troca de oxigênio por gás carbônico, a melhora dos alvéolos pulmonares, essa oxigenação melhor do nosso corpo, consequentemente, a gente adquire uma resposta, né? Defensiva a muitos vírus, a bactérias, através da atividade física. Isso é muito importante. Professor, a primavera, como o senhor já bem disse, é um grande convite, né? Para que muita gente vá para os parques, o clima não é tão frio, mas não é aquele calorão, né, que a gente vê no verão, se bem que em Curitiba a gente tem as quatro estações num dia só, né, professor? Para quem quer fazer alguma atividade física, começar o ar livre, quais dicas que o senhor dá? Bom, o importante é sempre consultar um profissional de educação física, para poder orientar, né? Por mais que a atividade física seja o ar livre, e você esteja fazendo, de repente, sozinho, ou com teu namorado, com teu colega, com teu parceiro, essa atividade, que é legal também, né, porque você pode relaxar também a cabeça, fazer, a gente fala, uma terapia, né, fazendo uma atividade física, compartilhando ideias, isso é muito bacana, mas é importante, em primeiro lugar, ver como é que está o seu coração, né, ver como é que está a sua parte fisiológica, questão de gordura, lipídios, fazer um check-up. É sempre recomendável com o profissional, com o médico, para saber como é que está o seu coração, a sua parte cardiorrespiratória. E com base nisso, você começar a caminhar, dependendo muito do teu ritmo de vida, né, como que está o teu peso, se você está com sobrepeso, qual é o teu objetivo, se você quer começar a correr, aí você vai procurar um profissional de educação física, para ele poder orientá-lo, para que você comece a fazer atividade física. Então, o primeiro passo seria você fazer uma anamnese da sua vida, como que você está. Se eu tenho um ritmo mais agitado, se eu já estava fazendo caminhadas, se eu já estava correndo, eu já tenho um passado, né, mesmo com a pandemia, eu fiquei isolado, mas eu tenho uma memória esportiva que vai fazer uma recuperação muito mais rápida quando eu voltar à atividade física. Então, o primeiro passo seria ver a sua condição real, se eu estou muito tempo parado, e, obviamente, começar progressivamente, né. Então, eu vou começar a caminhar meia hora, depois eu vou começar a caminhar 45 minutos, daí eu vou chegar a uma hora de caminhada, que seria um tempo legal, assim, para você iniciar atividade física, aí, que você vai caminhar em torno de 5 a 6 quilômetros em uma hora, você já estaria fazendo uma atividade física muito boa para a sua saúde e para o seu coração. Professor, muito se fala, muito se fala sobre a importância de nós cuidarmos também dos músculos e articulações até para quem, principalmente para quem está começando, né. Nesse sentido, qual que é a importância dos alongamentos nessas atividades? Os alongamentos, eles têm que ser feitos antes dos exercícios apenas mais intensos ou antes de caminhadas, como que funciona? É, obviamente que quando você vai fazer um exercício mais intenso, o alongamento, ele se torna um pouco mais efetivo, por causa da questão do impacto e o alongamento e uma própria... Esse alongamento, eu costumo dizer, é uma mobilidade articular. Então, você começa fazendo uma mobilidade articular, eu vou caminhar, eu vou fazendo uma mobilidade articular no meu tornozelo, no meu joelho, no meu quadril, na minha coluna, eu vou preparando o meu organismo para a sequência da atividade física. Então, é sempre importante você preparar o teu organismo para uma atividade física. Por quê? Porque a circulação também vai melhorando, a tua respiração vai melhorando, a tua temperatura corporal vai elevando e vai ficando o quê? Porque o teu organismo vai ficando adaptado à atividade física. Então, o aquecimento, ele é muito importante. O nome já está dizendo, aquecimento. Eu vou elevar um pouquinho a minha temperatura corporal. Por quê? Porque as minhas enzimas, as células, elas trabalham melhor no transporte de oxigênio, no metabolismo de gordura, no metabolismo de glicose, com a temperatura um pouquinho elevada. Não muito, senão você está em um estado febril e daí você diminui a tua atividade celular. É quando você está com febre, você fica cansado, não tem vontade de se movimentar. Então, do teu estado de inércia até a atividade física, esse um grau que você aumenta na tua temperatura corporal para atividade física é benéfica, porque vai melhorar o teu sistema orgânico. Então, esse aquecimento é sempre importante você fazer. E depois, ao final da atividade física, é importante também fazer um alongamento dos membros inferiores, dos braços. E aí, dependendo do teu nível e da tua amplitude articular, né? A gente não vai cometer excessos. Mas é importante sempre fazer um aquecimento para você deixar o teu organismo pré-adaptado à atividade física. E você, obviamente, vai dosando essa atividade física conforme está o teu nível, né? Então, o importante é você não extrapolar os seus limites, né? Eu costumo dizer que a atividade física é saudável dentro do limite, porque se a gente pega os atletas olímpicos, por exemplo, eles têm um objetivo bem claro, que é ganhar uma medalha. E, às vezes, eles extrapolam esse limite, né? De exercício e de intensidade, mas é um outro objetivo. Quando o objetivo é saúde, a gente tem que ter um equilíbrio de quantidade, de repouso também. Eu costumo dizer que o descanso também é exercício, porque o corpo precisa se recuperar para uma nova sessão. Professor, quando a gente pratica um exercício ao ar livre, principalmente até nos dias mais quentes, é bem comum que a gente sue bastante na tal da perda de água. E isso me leva ao próximo ponto. Muitas pessoas não têm disciplina para tomar muita água diariamente, né? E como é que o senhor vê isso? Quanto de água é recomendado diariamente? É importante tomar bastante água para quem está fazendo atividade ao ar livre? Como que isso funciona? Ótima pergunta, Rodrigo. Então, a hidratação faz parte do nosso dia a dia. Independente se nós vamos fazer atividade física ou não, nós temos no nosso corpo 70% de água. Então, nós precisamos estar repondo essa água, porque a gente acaba perdendo calor, né? E a gente acaba perdendo essa água durante o nosso dia a dia. O exercício físico, se a gente considerar que a gente está elevando a temperatura do nosso corpo, consequentemente, nós estamos gerando mais calor. E para fazer esse equilíbrio entre a temperatura externa e o nosso corpo, a gente perde calor. Então, é o suor. Então, a gente está desidratando o nosso corpo com atividade física. Então, o que a gente precisa? A gente precisa repor essa água que a gente está perdendo. É muito importante a gente se hidratar antes, durante e depois da atividade física. Então, se eu estou com a intenção de fazer uma corrida, amanhã, uma caminhada, eu já tenho que me preparar um dia antes. Então, eu tenho que manter ali o meu 1,5 litro, 2 litros de água por dia, mais os alimentos que a gente consome, as frutas, as verduras, contém água, para que a gente possa manter o nível de hidratação adequado. Antes da atividade é importante a água, durante a atividade é importante a água, e depois também é importante essa água. Dependendo da intensidade, eu vou correr, muitas vezes é importante, até dependendo da quantidade que eu estou correndo e da temperatura corporal, eu fazer essas reposições. Eu posso precisar, em uma corrida, de 500 ml ou até 800 ml de água, dependendo do clima. Então, a gente costuma dizer que temperaturas acima de 30 graus, a gente perde muito líquido, né? Uma relação básica seria mais ou menos 500 ml para cada 45 minutos de atividade, de caminhada. Então, se eu levar uma garrafinha, eu posso ir tomando essa água durante 45 minutos ou uma hora. Se eu vou correr, eu tenho que, de repente, fazer uma reposição maior, dependendo do clima, dependendo do meu peso corporal, né? Então, um teste muito bacana de a gente fazer e simples de fazer é a gente se pesar antes, sem roupa, fazer um teste. Eu vou lá e me peso. Ah, eu estou com 60 quilos. Eu vou lá e caminho uma hora. Eu volto e eu estou com 59 quilos. Eu perdi um quilo, né? Eu perdi um litro de água. Mais ou menos essa relação. Eu teria que repor esse um litro, né? Dar uma olhadinha também na minha urina antes de eu começar a fazer atividade física. Se ela estiver amarela, clarinha, é porque eu estou bem hidratado. Se ela estiver mais escura, pode ser que eu esteja com um pouco mais... Digamos, eu esteja desidratado. Eu preciso repor. Então, isso é uma relação bem simples de fazer que a gente pode fazer uma avaliação para saber o quanto que eu precisei de água ou o quanto eu não precisei. Então, claro que tem remédios que mudam um pouquinho a cor da urina, vitaminas, mas a gente, a grosso modo, a gente pode usar essa relação para saber o quanto que eu vou perder de água. Por exemplo, eu vou correr uma hora, está muito quente, eu posso perder até dois quilos, né? E isso não é gordura que eu perdi. É água. E eu tenho que repor essa água depois do exercício. Então, esse ponto que você falou é muito importante. A hidratação, ela é muito importante. Antes, durante e depois. E depende do clima. Agora, na primavera e no verão, a gente também tem que escolher muito o horário que a gente vai fazer atividade física, né? Se a gente pegar daquele horário das 10 até as 15 horas, obviamente a gente vai ter uma incidência muito maior de calor e a gente vai perder água. Então, o ideal é fazer atividade até as 10 ou depois das 16 horas, né? Porque daí o nosso corpo também vai responder melhor ao exercício, né? Então, professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Ah, obrigado, Rodrigo. Fico à disposição e é um prazer estar colaborando aqui com todos aí. Muito obrigado. Umas dicas bem valiosas. E o que o senhor falou no início da entrevista é bem importante. A consulta a um especialista para fazer um check-up antes das exercícios. Sim, sim. Isso é muito importante. Um profissional de educação física, um médico, um nutricionista também. É importante porque ele vai dar essas relações de consumo de água, carboidrato. É uma equipe multidisciplinar, né? Hoje a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. E para você conferir outras entrevistas do portal BandaB, entre lá no www.bandab.com.br barra notícias, barra categoria, barra fique sabendo. Esse link está aqui na descrição do vídeo, essa conversa aqui no YouTube. E o vídeo dessa conversa será anexado a uma matéria escrita, ainda hoje, no portal BandaB. Pessoal, até a próxima entrevista. Tchau. Tchau.